E essa foi a nossa sessão ordinária desta terça-feira e um dos inscritos no grande expediente foi o vereador Juliano Valim, que está aqui ao meu lado, que falou de um momento importante de repasses e de recursos para o hospital Virvi Ramos. Sempre é um momento de celebração quando o SUS recebe um recurso, né vereador? Bom dia. Muito bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais e a TV Câmara. É uma satisfação com certeza nessa terça-feira, nesse grande expediente, poder estar alegre e contente que através de um ofício do meu gabinete, desse vereador Juliano Valim, da minha assessoria, a gente conseguiu intermediar um grande esforço junto com a direção do hospital Virvi Ramos, o Geraldo, a Gleuciani, enfim, toda a equipe do hospital Virvi Ramos, porque tudo é uma união, é uma corrente. E a gente conseguiu aí entregar, nesses últimos dias aí, mais um recurso no valor aí de 200 mil reais, onde vai atender aí aproximadamente 49 municípios de abrangências. Eu gosto de citar como exemplo, como Jaquirana, Bom Jesus, Vacaria, 49 municípios, né, que muitos municípios pequenos e também Caxias, mas especificamente esses 49 municípios, que são municípios pequenos, que muitas vezes não têm condições de fazer procedimentos silúrgicos, de alta e média complexidade, que acabam exufruindo dos hospitais que atendem o SUS aqui no município de Caxias do Sul. E como vereador, né, aí ultrapassando a barreira de um milhão de reais, dois milhões de reais, mas especificamente mais de um milhão exclusivamente para a área da saúde e o SUS. Então são valores significantes que muitas vezes as pessoas cobram. Tá, mas o vereador, enfim, o deputado. Então o deputado Calef, né, juntamente do Dimas aqui, que faz parte da nossa região, morador de Bento, mas muito atuante, né, aqui no município de Caxias do Sul, preocupado com a saúde. Então, como vereador, eu me sinto, né, não tem muitas explicações, né, porque muitas vezes até os próprios municípios não fazem nem dimensão que um vereador de Caxias do Sul intermediou verbas que vêm atender esses municípios. Então, hoje é um dia de comemoração, né, e que venham muito mais verbas e também já deixo uma mensagem a você que está acompanhando a TV Câmara, demais redes sociais, está chegando o dia 2 de outubro. Tenha um poder de reflexão, de reflexão no momento de você ir lá nas urnas depositar o seu voto e valorizar o quanto é importante a gente ter deputados federais e estaduais preocupados com Caxias do Sul e os nossos 49 municípios de abrangência. E hoje Caxias do Sul está sendo bem representada, sim, pelo deputado Kalev, trazendo esses recursos e ajudando a toda essa população. Olha, mais de um milhão de pessoas sendo atendidas. Então, meu muito obrigado à TV Câmara, a você, minha grande colega de trabalho aqui na Câmara, por estar tendo a sua oportunidade de conceder essa entrevista. E, mais uma vez, parabéns, população caxiense, parabéns, Hospital Vivir Ramos, demais hospitais da nossa região, e parabéns, deputado Kalev, por estar aí tendo um olhar grandioso para o nosso município de Caxias do Sul. Quem ganha é a população caxiense e a saúde de Caxias do Sul, quem utiliza o SUS. Meu muito obrigado. Está certo. Bom dia, vereador. Muito obrigada. Desejo felicidades, prosperidade, e que Deus sempre nos ilumine e que possamos estar sempre no caminho certo e fazendo uma política transparente, uma política honesta e, principalmente, fazendo a diferença na vida das pessoas. Mais uma vez, meu muito obrigado. Bom dia. E também quem esteve hoje no grande expediente foi a vereadora Tatiane Friço, que lembrou que agora, em agosto, estamos começando o Agosto Lilás, onde teremos muitos eventos aqui na Câmara, trazendo assuntos importantes. Agosto Lilás fala do combate à violência contra a mulher. Bom dia, vereadora. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente. Estamos iniciando o Agosto. Agosto Lilás, onde a gente trabalha o mês inteiro ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Então, eu acabei aproveitando o espaço para divulgar a programação, convidando as pessoas para se fazerem presentes para esse debate. Teremos ações aqui na Câmara de Vereadores, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, na Prefeitura Municipal. Então, tem diversas ações que vão acontecer. E a gente convida você, que está nos acompanhando, a fazer parte disso tudo. Um dos itens que a senhora levantou, vereadora, que é importante a gente até antecipar, é como que as pessoas buscam auxílio em casos de violência, os órgãos que podem auxiliar. Então, acho que é um assunto importante da gente falar aqui agora para o nosso telespectador. Exatamente. As pessoas podem buscar auxílio através do 180, que é um número nacional, que as pessoas dizem, para denunciar a violência. Podem também, a gente sempre orienta, caso tenha alguma mulher pedindo socorro, pedindo auxílio, o telefone imediato é o 190 da Brigada Militar. Temos também o Centro de Referência para a Mulher, que fica aqui na Prefeitura, no terceiro andar, onde a gente conta com uma estrutura de psicóloga, assistente social, pessoas que orientam sobre a Lei Maria da Penha, um setor jurídico. Então, tem todos esses órgãos para buscar e também a delegacia da mulher que faz esse atendimento especializado. Mulheres, não sofram violência, busquem ajuda, a vida da gente não tem preço. A gente precisa sempre buscar estar bem e longe de relacionamentos abusivos. Tá bom, vereadora, bom dia. Bom dia, muito obrigada a todos. Acompanhe as redes sociais das vereadoras e também da Câmara Caxias, que a gente vai estar divulgando toda a programação. Obrigada. E também na TV Câmara, no YouTube, você pode acompanhar toda a sessão de hoje, tudo o que aconteceu, mas eu adianto alguns assuntos, as votações, para vocês se interarem do assunto. Foi decidido uma nova rua, chamada Giuseppe Perondi, no bairro Ana Rec, no residencial Vila de Mantova. Também foram aprovados, por unanimidade, alguns projetos e requerimentos. O projeto de lei que garante aumento na folha de pagamento. Nós tivemos muitos agentes de saúde hoje na plateia, aqui assistindo a sessão. Então, o aumento na folha de pagamento dos agentes comunitários de saúde e de endemias, de combate a endemias. E já no mês de agosto, então, assim que for aprovado, sancionado pelo prefeito, já no mês de agosto e retroativo a maio, os agentes receberão repasse. Também nós teremos, tivemos, aprovado dois requerimentos. Um que inclui nomes indicados ao selo Empresa Inclusiva, que é um selo que reconhece as empresas que praticam a inclusão, que colocam pessoas portadoras de deficiências nos seus ambientes de trabalho. E isso foi de autoria da mesa diretora, esse requerimento. E um outro requerimento de autoria do vereador José D'Ambrós, que solicita informações ao Poder Executivo, a respeito do quartel de bombeiros da Zona Norte, um pedido já que há muito tempo, o vereador vem falando, insistindo, e é um assunto importante. Também nós tivemos projetos de lei aprovado, do Poder Executivo, que indeniza os posteiros ocupantes de imóvel em propriedade do Samai, também em segundo lugar, outro projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza, então, esse dos agentes de saúde que eu falei já anteriormente. E é isso, quem quiser acompanhar toda a sessão, tudo o que aconteceu, a gente convida você, então, a entrar na nossa página do YouTube da TV Câmara. Bom dia a todos, uma ótima terça-feira. TV Câmara Caxias, democracia e participação no ar. Uma ótima terça-feira. Uma ótima terça-feira.